Avançamos no túnel da história. Aqui, senhores, eu falo do mais alto representante destas paragens. Ouve o canto de terra, de cores. Vem, é um estúdio, vende, vai. Vem, é um estúdio, vende, vai. Digamos que aqui eu represento todo o povo do sicor. Avançamos no túnel do caminhão. Obrigado.